Filho de 8 anos de Bruno e Elisa Samúdio descobriu toda a verdade e a avó relata a sua reação Sônia de Fátima Marcelo da Silva Moura é mãe de Elisa Samúdio, e em uma entrevista para o Portal Universo a ela contou como cuida de seu neto Bruninho, fruto do relacionamento de sua filha com o goleiro Bruno, e como lida com ele a respeito do terrível crime que abalou o país em 2010. Para quem não se lembra do caso, Elisa foi morta a mando do goleiro, que hoje está cumprindo pena em regime fechado na cidade de Varginha, Minas Gerais, porém em breve sua condenação poderá sofrer alterações. De acordo com informações da avó, seu neto ficou sabendo que Bruno é um dos acusados pela morte de sua mãe. Essa conversa foi feita entre ela e o menino na ocasião em que ela lhe perguntou como é que a sua mãe morreu. Sônia já havia sido orientada por psicólogos sobre como lidar como esse momento chegasse, sendo assim ela lhe devolveu a pergunta questionando se ele já ouviu algo a respeito disso. Ele disse que o único fato era que sua avó sempre desviava do assunto quando ele perguntava, então ela decidiu contar toda a verdade. A avó contou para Bruninho que Bruno foi o mandante do crime, falou sobre a tentativa de matar a ele também e sobre o desaparecimento do corpo da mãe. O menino já tinha conhecimento de que o pai estava preso. Ela conta como foi a sua reação com uma pergunta angustiante que ele fez ficar sabendo que o pai matar ele, porque ele tentou me matar. Eu era um bebê? Com a possível mudança do regime fechado para semiaberto de Bruno, Sônia disse que está sempre em alerta com relação à segurança do menino e o acompanha em todos os lugares, seja no retorno da escola, consulta médica ou outras atividades. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!